A Escola Municipal Pão dos Pobres Santo Antônio cediou a premiação do Programa Municipal Peça a Nota Santa Maria no dia 6 de dezembro, referente ao sorteio realizado no dia 25 de novembro. A Instituição de Ensino recebeu o evento por ter conquistado o segundo lugar no Prêmio Nacional de Educação Fiscal, categoria escola, com o projeto Educação Fiscal e Cidadania, Aprendendo para a Vida. Além da Pão dos Pobres, a Escola João Franciscato também foi premiada na mesma categoria. De acordo com a diretora Nádia Tolfo, a premiação é um reconhecimento tanto para a instituição quanto para os alunos. A importância é, primeiro, as crianças que levam para si, para suas famílias, esse direito nosso, nossos deveres, quanto cidadãos, quanto a sociedade, que tudo o que a gente faz nessa cidade, nós, como povo, temos que saber o que a gente deve fazer, o que a gente não pode fazer, que é de todos. Organizado pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, o Prêmio Nacional de Educação deste ano bateu o recorde de participações. Foram 331 trabalhos inscritos na oitava edição da premiação. Entre os presentes estavam a delegada da Fazenda Estadual, Ivone Cizanini, o vice-presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Gonar Paulo Fernandes, o diretor da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Adalberto Sedar Kuzinski, o secretário de Finanças do município, Matheus Frosa, além do prefeito, Jorge Pozzobon, que salienta a importância do projeto desenvolvido na cidade. O projeto da educação fiscal, ele visa com que a população peça a sua nota. Aquilo que eu digo, a nota é minha e a cidade é nossa. Não tem que o empresário lá perguntar, tu quer a nota, quer que coloque o CPF, é dever colocar. Com isso, o município arracada os seus impostos, não há sonegação, a gente consegue devolver duas creches, como nós fizemos agora, mais duas unidades de saúde, e essa é a grande missão que nós estamos conversando com essa galera, com essa gurizada, e aqui na ponta que inicia. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, executado pelo Programa Municipal de Educação Fiscal e conta com o apoio da Receita Federal, Delegacia da Fazenda Estadual e oitava Coordenadoria Regional da Educação. A coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal, Rosaura Vargas, reforça a importância da educação fiscal. Como a gente acredita que a educação fiscal, que ela cuida da origem e da aplicação dos recursos públicos, ela transforma a sociedade, ela transforma o cidadão, fazendo com que ele seja parte da mudança que tanto nós queremos. Então, a cada nota fiscal que nós pedimos, a cada compra de mercadoria ou serviço, a gente está fazendo com que mais pessoas sejam beneficiadas através da educação, da saúde, da segurança.